Pô, 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 pô Cuida para cuidar, galera. A hora boa é essa aí, ó. Chama, bebê. Show, pai. Queijo do reino e... Olha mesmo, ó. Patrocínio aí. Patrocínio de Alan aí, ó. É show. Tá de cortar pão, velho. Queijo, bebê. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Arrote, arrote, arrote. Bora, bebê. Tem pão para todo mundo, pô. Não fica apanhado, não. Depois tá de manhã aí que eu fomo aí. Olha, Deus. Não tem batata, não é teu que pão. Deus arrumou batata, que é quase feito. Queijo, queijo. Ó, vai com o negócio lá. É um macho aí. Tá bom. Tá bom. Mário. Ó. Tá bom. A resenha tá aqui, ó. Cuida para cuidar, viu. Ah, viu, galera. Campeada top aqui, ó. Diretamente da Paraíba, viu. Bora, Rony, bora, rony, bora, rony. Bora, Rony. Bora, Rony. Bora, Rony. Vai, vem comer no jeito. É, vai, comer no jeito. É, vai, não. É, vai, não. É, vai, não. É, vai. É, vai, não. É, vai, não. Vai, pô, encherinho. Olha. Chegou, né? Ele é novo. Amém, Tinho. Olha para cuidar, viu, galera. Bora, Naldinho, meu patrão. Bora agir. Bora agir. Cuca aqui é seco. Aqui a ferramenta aí, ó. Cuida. Ferramenta. Ó, Rony. Tá gostando, Rony. Vê que toda a rola acaba... Bota, não. Vê que faltar por ali, para não acabar com a piada. Ei. Olha. A nossa tá... A nossa tá contente com o galo campeão. A gente disse que a gente ganhou a vila, a gente ganhou gente. Tem três dias, tá? Quer aumentar mais? Põe ela o taralho, viu. Comeu muita gente. Botei nesse ponto aqui. Agora você não vai gostar. Pronto. Já mandou se ela não afundava e saiu o pedestal. Vai lá saber, né? Se a gente fosse tomar banho agora, bicho. A gente tá na câmera ali... É. 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 Como eu tô pegando aí. Vamo lá pegando aí. Tô pegando aí. É. É. É, pô. É o diabo. E o outro também, se eu botar o pé atrás daqui lá, tchei, ó... Não vai ficar assim não, não vai dar outro pé, não vai pegar tudo. Se der o pé, eu não vi. É ele novo. E aí também, e agora? E agora? E agora? E agora? E de todo, né? E agora, bebê? E agora? Quem tá pegando quem? Ele tá todo. E agora? E agora? E essa pegadinha aí? Ele tá de todo. Não é? Olha, agora o teu vai ter que ficar no pé, ué. Quer ver, ué? O meu pai dele rolou no ponteiro aí, ó. O meu pai dele tá botando daquele jeito agora, meu filho. E rolou na hora aí. Ele só tá depois que eu vou... Recapiturar, filmar. Recapiturar. Ferra lá pra Hollywood pra... É, 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 é. Tá pegado. Aí tem que fazer a paixão aí. Aí, meu filho. Aí eu tava com a tineaveca, com a tineaveca, com a tineaveca do Rio. Ó, apagado, ó, apagado. Ó, apagado, ó, apagado. Cantou, tá caralhado, viu? Cantou, tá caralhado, viu? Eu tô maçando aqui, eu tô te cunhando. Ele vai cair, eu, tá caralhado. Vai com essa mão, tô, tem que ter cunha, tá bom. Quem tá soco, tá soco, quem tá preso, tá soco. Quem tá preso, tá preso. E agora? E agora? É, agora. Você tá vendo de longe? Eu tô vendo o outro que tá falando que é acidente. E tome ferro. E agora? Agora se abriu, braço. O Chico, pra deixar a porta aberta, ele entra nele. Ah, não, era bom, era ruim, pô. É bom, é bom, é bom. O papinho dele é bom, é doido. O papinho dele é bom. O papinho dele é bom, tá bom. É o monte de... Olha, eu vou, olha, eu vou lá. Olha, eu vou lá. Olha, eu vou lá. Olha, eu vou lá, né? Olha aqui, olha lá. Achei de lendo, professor? Pode ir, vai lá. Vale, paga, paga. Vinha corochar, coroar. Deixa eu fora, deixa eu fora. Deixa eu fora. Deixa eu fora. Deixa eu ver aí. Eu vou lá, viretinho aí, pra não errar. O problema ali é o pé. Se botar o pé na maia, chá. Aí vem por fora. Agora ele direitinho para não errar. Não, não. Ele já tirou. Ele já tirou. Olha ele que está gravando. Opa! Ele já pegou. É, é, é. É, é, é. É. O chacalho está acabando com o viado. Epa! Já morra, já morra. Já está colando. Está colando ainda. O chacalho está acabando. O chacalho está acabando com o chacalho. Ele vai longe. Ele vai longe ainda. Ele vai longe ainda. Vai longe, vai longe. Ele está ficando bem. Ele está ficando bem. Está ficando bem. Está ficando bem. Deixa não. Vai o pé. Isso demonstrou bem. vai lá, ó. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Foi um 들� costs. O chacalho está drukando. Falando, ó. Sa Na 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 na.... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL